Como que a gente fala maratonar uma série em inglês, por exemplo? Olá, me chamo Mr. Teacher Paulo, eu te ensino sempre o inglês da vida real. Se você não me segue, follow me. Ah, e o detalhe, a turma do meu curso English Revolution Academy vai ter vaga agora, dia 10, 11 e 12 de outubro, com 500 reais de desconto. O link tá na bio. And the verb is to binge. Na verdade, binge watch. Eat out, come home to a big screen TV, binge watch Netflix, lots of Amazon orders everywhere. To binge watch significa assistir a mesma série por vários e vários episódios sem parar. Então, a definição de binge watch. Binge watching se refere ao ato de assistir múltiplos episódios de uma série de TV ou uma temporada inteira e apenas uma sentada. Geralmente devido a sua natureza addictive, viciante. I don't know, I try to watch what I eat, watch my weight, so... Oh, no, I mean like binge watch. I spent the whole weekend binge watching that new TV series on Netflix. Eu gastei o meu final de semana todinho assistindo, maratonando aquela nova série de TV no Netflix. See you next video. Bye bye.